Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, Eustáquio Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. É um prazer estarmos aqui novamente, é uma contagem regressiva que eu faço sempre. E antes de eu começar o programa hoje, eu gostaria de fazer uma lembrança. Nós estamos no dia 23 de outubro, e na terça-feira próxima, 28 de outubro, é uma data célebre para o país que eu nasci, a Grécia. 28 de outubro de 1940, aconteceu o Mussolini, o então ditador italiano, tentou, queria passar pela Grécia para tentar invadir a conquista lá dos aliados. E o Metaxás, um general grego, disse para ele não. Em função disso, adiou-se àquela conquista, àquela entrada dos italianos, de todos aqueles aliados pela Grécia, depois acabamos sendo tomados. Mas esse dia, essa coragem do general Metaxás ficou sendo considerada uma atitude ousada, uma atitude heróica, de impedir que usassem o nosso território para fins bélicos, o que acabou acontecendo mais ou mais tarde. Mas essa data é célebre. E nós festejamos todo dia 28 de outubro. Hoje, todos esses países que se envolveram na ocasião são aliados. Então, essa data é mais a lembrança histórica, mais o ato heróico, vamos dizer assim, de alguma... Isso serve para qualquer nação de todo mundo, essa preservação, esse amor à pátria, à soberania do seu país, né? E isso é sempre bom enaltecer. Então, eu, na qualidade de grego nato, eu vou homenagear essa data aqui no Brasil, como eu tenho feito nos últimos anos, e vou fazer um dia especial com documentários que contam toda essa história e vídeos também, no www.gréciasempre.tv.br, em horário do Brasil e da Grécia. Hoje, o nosso fuso horário é cinco horas de diferença, né? Então, no dia 28 de outubro, à noite, no dia 28 de outubro, no dia 27 de outubro, à noite, eu já começo a transmitir para a Grécia, né? E aqui para o Brasil vai ser muito interessante vocês assistirem. Muita coisa, alguma coisa em português e a maioria em grego, por ser uma data nossa, ok? Então, convidados, www.gréciasempre.tv.br, terça-feira, 28 de outubro. Bem, lembrando também que eu mando aquele fraterno abraço para todas as pessoas que nos acompanham todos esses anos, aquelas pessoas que têm contribuído com a vida inteligente, você é eternamente grato, quer dizer, todos nós seremos, até quem não contribui também, porque usufrui de tudo isso que essas pessoas ajudam a manter. E também dando aquele cordial abraço para essas pessoas que nos escrevem, nos inquirem e a gente deixa, às vezes, sem resposta, né? Mas isso faz parte do processo, porque nós também não somos donos da verdade, nem sabemos de... Somos aprendizes, como bem diz o Jorge. Bem, o tema que se apresentou para hoje é interessante, como todos que se apresentaram, e eu vou passar para vocês o teor que eu enviei por mala direta, né? E o título de hoje é Destruens et Construens, nome latino, construir e destruir. Então, nós vamos ver esse aspecto, né? E parece que, para os dias atuais, é uma coisa que casa, é uma coisa que vem... cai como uma luva, né? O mundo que nós estamos vivendo no mundo, esse período eletivo aqui no Brasil, os nossos próximos quatro anos, né? Mudanças de governo, manutenção de governo. Então, isso é importante para a gente debater hoje. E lembrando, né, Fernando, já que o Fernando está aí, está me fazendo sinal, só lembrando para vocês também que no ano que vem, de 2 a 18 de maio, nós vamos estar fazendo uma nova viagem para a Grécia, né? Nós vamos conhecer aquelas pessoas que não me acompanharam dessa vez, vamos conhecer o berço da civilização ocidental, e vocês estão convidados a nos acompanhar. Vai ser uma viagem maravilhosa, conhecendo tudo aquilo que você leu na história, e você vai ter a oportunidade de pisar na história dessa vez. Bem, vamos lá para o teor do e-mail que eu mandei, do conteúdo que eu mandei por mala direta. Observamos, observemos o que se passa em torno de nós mesmos. Uma estranha... Ixi, comecei mal aqui, vou começar de novo, hein? Observemos o que se passa em torno de nós mesmos. Uma estrutura apodrecida prestes a desabar, onde se equilibram tremendas contradições e por onde transitam incoerentemente vislumbres de ideias novas. Impulsos jovens estourando velhas cascas. Um destruens desmesuradamente ativo, fazendo ruir aqui e ali as tradições, rompendo elos do raciocínio por demais sistematizado, afrontando preconceitos, diluindo perspectivas anteriores, perceituando novas tomadas de posição e urgentíssimas. Em tudo, do velho ao infante, do empírico ao científico, do previsto ao improvável, do estabelecido ao apenas formulado. Do concreto ao abstrato, do rotineiro ao esdrúxulo. Criaturas de moldes tradicionais, encerradas comodamente em estreitas paredes, que se julgam inatacáveis e isentas de perigo, esbarram, entretanto, numa inviabilidade que lhes desarticula a razão, deixando a solta torrentes emotivas, a custa das quais despenham em vertiginosa queda para um dantesco impasse coletivo. É o destruens que prevalece no momento. Não o estamos preconizando. Tentamos, com toda a nossa energia, evitá-lo, mas não podemos ignorar que é chegada a hora da derrubada de tudo que for considerado falso, ilusório, aparente, por força de julgamento legal, que só aceita as credenciais do Espírito, definindo as consciências. Bem, aposto com qualquer um de vocês que parece que isso aqui foi escrito antes de eu vir para cá, para trazer para cá, de tão atual que é. Mas, para a surpresa de todos nós, e eu gosto de dar as fontes das coisas boas, esse texto, esse pequeno trecho que eu tirei de um trecho maior, é da Marta Queiroz. Ela escreveu esse trecho na revista Darana, 19 e 20, de janeiro a junho de 1962. 52 anos atrás. 52 anos atrás. Era o ano 37 da revista Darana, né? Ou seja, isso que eu digo, 52 anos depois, o crédito todo para Marta Queiroz, quem puder e tiver a revista Darana, acesse edição 19 e 20, leia o trecho inteiro, e parece que ela escreveu hoje, né? Incrível. Então, vocês vejam a similaridade do que acontecia 52 anos atrás, que referia-se a um outro processo, claro, né? Sim. Você sabe muito mais do que eu, e o processo que está acontecendo hoje. Sim, também. Então, como é que nós vamos hoje falar sobre isso? Podemos abordar pelo tema, o próprio que o nome diz, né? Tem gente que vem aqui para o... Nasce, vive, alguns para construir. É uma índole que vem, não sei se isso aí vem com a gente, se é nato. Você já disse em outras ocasiões que a pessoa vem para a família certa, para o país certo, para as pessoas certas, tal. Então, mas... E a índole dessa pessoa, ela vem também dessa forma? E por que outras pessoas vivem para construir e outras pessoas vivem para destruir? Isso vamos falar em todos os níveis, a nível pessoal, né? A nível micro e a nível macro. E é o próprio processo que a gente vem conversando aqui há nove anos, que tudo isso que a gente tem feito é necessário o uso das duas funções, né? Do báculo e da espada, né? Sem dúvida. Para que as coisas caminhem. Então, boa noite, Jorge. Como é que você está aí? Estou bem. Hoje eu estou com saudade dele. Ele não sente saudade, né? É um ser que não sente saudade, mas eu sinto. Então... É que está reclamando agora um pouquinho que a última vez que a gente conversou foi 15 dias atrás aqui, né? Não, e conversa fiada, né? Porque eu acabei o programa com ele, que eu entrevistei ele. E aí foi a primeira vez em nove anos que ele ficou meia hora no estúdio. Meia hora depois conversando com as pessoas que estavam aqui no estúdio. Então, quer dizer, algo atípico, né? E com o amigo dele, ótimo. O Reclamens. Tem o Reclamens hoje, né? Esse aqui eu tenho... Então... Agora não vale porque o Procon já está fechado. Já fechou, né? Senão eu já ia passar lá e reclamar desse irmão aqui. Então, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo ótimo. É boa noite, né? É um abraço grande para você. Um abraço fraterno e grande para todo mundo. E eu queria, daí, hoje, 23 de outubro... 23 de outubro. Então, mandar um abraço muito especial para um grupo de pessoas que eu conheço, que desde 23 de outubro de 1954 se ocupa das funções de proteção a quem de direito. Então, parabéns pelo trabalho e que vocês continuem mais uns mil anos assim. Opa, que bacana, né? Você vai me contar isso aí, né? Não. Tá bom, tá vendo? Ele só diz o milagre. O nome do santo, ele não fala. Não, são só pessoas, né? E a data, então, começou nesse... 23 de outubro de 1954. Então, tá. Bom, então, sabe que tem a... Tem a trídeo, o trimurte, hindu, que é Brahmá, Vishnu e Shiva, né? Brahmá é o equilibrante, né? Shiva pensa-se que é o destruidor, mas é o transformador. Sim. E Vishnu é o construtor, né? Na verdade, ele é o estabilizador. Shiva acaba com o velho para dar lugar ao novo, né? Transforma. Isso. Sempre o destrões e constrões, ele, por exemplo, na alquimia, ele é o solvicoagula, né? Ele funciona como um processo de expansão e contração. Quando acaba a expansão, né? E inicia a contração, que daí é um processo e um momento de maior consciência, nessa... É como entre uma batida e outra no coração, né? Então, há uma parada, né? Nesse... E com relação ao coração, existe, da mesma forma, o destruidor e o reconstruidor, que são os polos opostos, né? Norte e sul. Como tem no cérebro, cérebro norte e sul. E como tem no corpo, onde o cérebro é o norte e o coração é o sul. E as pessoas pensam que daí, então, você tem no organismo ida e pingla, que são os canais à esquerda e direita da coluna, né? E sushuna, que é o do meio, que seria o equivalente a essa tríade, né? Mas aí, no coração, também tem ida, pingla e sushuna. Não é só na coluna. A parte que divide o coração no meio, ela funciona exatamente ali, igual. E por ali fluem as mesmas energias, esse tipo de coisa, assim. Para falar que sempre é um processo de polo, né? Sempre tem a oposição, porque da oposição é que nasce a própria necessidade da manifestação. Seria a dualidade. A dualidade, a polaridade, né? Porque, por exemplo, assim, em matéria de universo, e eu já vou falar do destruir, entre construir no próprio momento de criação do universo, em matéria do universo, se não tivesse esse processo de opostos, o próprio universo não tinha razão de existir, porque se algo é perfeito e acabado, a nível cósmico, para que existir de forma imperfeita e inacabada? Então, não interessa, o que se veja no universo está em evolução da mesma forma que nós estamos. Independente do que seja, do Sol central, a qualquer criatura do reino mineral, visível e invisível, evolui da mesma forma, a mesma coisa. O que acontece? no momento em que vai ser criado, só para conversar essa parte da expansão e contração, que vai ser criado o universo, aí então, e o universo é infinito, não existe, o conceito de infinito é um conceito humano, o universo é definito dentro do próprio seio do imanifestado, porque são vários universos. Onde é que começa um e onde é que termina o outro? Sim, eu só vou falar. Então, acontece assim, há o impulso de existir, é o máximo que a gente consegue chegar a descrever nesse momento, o que é isso, que é aquele ponto de mudança da não existência cósmica para a existência, que vamos criar o ponto a partir do qual vai ser um universo com todas as formas em evolução. Daí, então, eu sei que hoje se considera que existem cinco elementos, quatro, terra, ar, na subida, terra, água, fogo e ar, ou ar e fogo, dependendo da inversão do Tata, e mais a caixa, que é o quinto Tata, que é o éter. O éter. Isso. E por que só tem quatro elementos físicos e um que não é físico? Porque a gente está no quarto momento evolucional. No próximo momento evolucional, daí o éter vai ser físico, porque ele é o quinto já pronto. Tem algo a ver com os sentidos também ou não? Sem dúvida. Claro que sim. Hoje a gente está desenvolvendo o olfato. Então, no próximo momento evolucional, a caixa vai ser sólida, vai ser tão sólida quanto a humanidade que exista. E aí, o sexto princípio, vai ser considerado como hoje é o a caixa. E aí, nesse momento, o próprio conceito de criação de universo, ele muda porque a matéria vai ser baseada em uma primordial diferente. Então, a primordial da matéria é o a caixa. Não existe nada. Então, há o impulso da existência e esse elemento primordial, ele se expande até um determinado plano. Há um tamanho para isso. A partir do momento que se expande para um determinado plano, que é o que seria o construis, eu estou construindo o plano primário, nesse momento não existe nem matéria suficiente para que o espírito exista. Sim, porque o espírito de qualquer um, mesmo atimã, budi, imanas em cada um, ele é feito de matéria também. Sempre na escala de 7, do visível para o invisível, de fora para dentro. Mas você está falando do geral, porque aí... É, aham. Do geral, porque existem outros universos, não existiria matéria já disponível? Eu estou falando do momento de criação de todos os universos. Ah, então está. Todos eles são criados ao mesmo tempo. Ok, está. O que acontece é que daí, então, a potencialidade se desloca, da mesma forma se desloca de um globo para o outro, de uma raça para outro, de um continente para outro, nesse sentido que a evolução acontece aí ao redor do que a gente chama de terra. Então, há esse momento de expansão, que é o constrões. Aí, quando chega no limite, há uma contração, que é o que seria equivalente ao destrões. Essa contração que faz... Então, a caixa se expande e dá uma primeira forma, delimita o espaço do que seria o universo. Veja só. Uma vez delimitado, uma parte fica permanente e uma parte dessa caixa ele vem e se contrai, se contrai a tal ponto que ele adquire uma outra característica. Então, o destrões, nesse caso, não é o destruidor, é o transformador. Quando ele se contrai, adquire uma outra característica, o próximo elemento básico de formação da matéria é feito. Então, todos os que a gente chama de tátulas, os elementos sutis na treza, eles são feitos a partir da contração do a caixa que existe em cada um. Então, primeiro, a caixa se expande, se contrai uma parte e daí forma o primeiro. Aí, tanto faz se é ar ou fogo, dependendo da inversão de tátulas que haja no momento evolucional. Isso não seria um tipo de cosmogênese? É a cosmogênese. É a essência da cosmogênese. Para ver aonde que se aplica, inclusive, destrões e deconstruídos. Então, isso se contrai e gera o que seria o próximo, mas porque seja o Vayu Tapa. Aí, se criou o plano seguinte universal, ainda potencial, e existe a primeira caixa. Daí, dentro do plano onde existe Vayu, ele vai se expandir até o limite desse universo que está em formação, porque ele ainda existe enquanto ideação. E aí, uma parte permanece Vayu. E aí, se dá a forma, porque Vayu tem forma redonda. Então, por isso que a forma do universo é dada por Vayu, que é a segunda influxo. Ele volta, né? E aí, nesse voltar, uma parte permanece segundo a caixa. Pode parecer estranho, mas já vou explicar isso. Então, e aí se cria o que seria o seguinte, que é o Tejas, né? E aí, então, se cria todos os quatro planos. Mas ainda não é que foi criado o que a gente chama de ar, água, terra e fogo. Foi criado o espírito do ar, água, terra e fogo. O espírito que seriam os elementos sutis da natureza. E em cada plano que existe um elemento sutil da natureza, ainda permanece existindo o acaixa. Então, as pessoas falam assim, eu vejo muito assim, ah, porque no acaixa está não sei o quê, porque o acaixa... Ninguém sabe do que está falando, na verdade. Não. Não dá para dizer isso, Grego. A gente não... A gente usa, é muito bonito, a gente fala, ah, no acaixa, porque no acaixa... Não, Grego, mas não dá para dizer... Os registros acaixicos e a gente não entende absolutamente nada. Existe mesmo, né? Os lípicos é que fazem. Mas não dá para a gente dizer isso, porque, assim, só o fato da pessoa se referir ao acaixa, mesmo que ainda não tenha compreensão integral do que seja, em si já é um salto evolucional, porque ela está tratando mentalmente e verbalizando, né? O que para ela ainda é invisível, porque o acaixa, para a humanidade hoje, ele é invisível. Porque você vê o fogo, vê o ar que é atrás do movimento, vê a terra, vê a água e não vê o acaixa. Mas foi por isso que eu falei no programa passado, né, que foi nessa questão, que a gente fica imaginando o quê? Como os livros são escritos aí, porque dizem que tem os lípicas, que são os anotadores, né? Então as pessoas começam a imaginar que tem um monte de gente ali em cima, sentada em algum lugar e vendo o que o Renato está fazendo e anotando ali as coisas dele. É isso que eu quero dizer. Não, não, são hierarquias arrúpicas. Exato. Então o fato de você pensar não é... E que tem por função... Você está se ligando ao erro. Não, ele está ligado à própria gestão da matéria e eles anotam, ou anotar entre aspas, né? Que falam que tem um livro, o livro da existência, que é o Kama, pá, né? Mas é outra escrita. E aí a função dos lípicas, na verdade, é fazer com que os seres que vêm existir... São coisas que não dá para explicar na nossa linguagem aqui, né? Na verdade é isso, né? Algumas coisas até dá... Assim, aos poucos vai dar para explicar mais, né? Mas então eles só fazem quando vai existir uma criatura. Aquilo que a criatura vai ter como tendência positiva ou negativa é decorrente da ação dos escribas, dos lípicos. Antes de você dar sequência, eu só quero falar nessa expansão do universo que você fez ali. É bem isso que eu queria falar ainda. Então tá, deixa eu só... Quando você disse que houve aquele primeiro, aquela primeira... Como é que se chama isso aqui? Um inchaço? Como é que eu vou dizer? Uma expansão? É um construis. Vamos dizer expansão. Um construis. Um construis. Um construis, ele foi feito em cima do quê? Do nada? O que era o nada? Não existe nada. Então o que existe? Ele foi feito em algum lugar. Aí nós chegamos a uma discussão interessante, que é o seguinte, o ponto da... Você falou de cosmogênese, então, quer dizer... Perfeitamente. A gente chega ao ponto onde a gente está discutindo sobre a pré-existência da matéria. E o que existe antes de existir a matéria? Isso aí. Existe o todo onde a matéria vai ser construída. Então, além do que a gente conceitou como matéria... Então, dentro desse todo está o imanifestado. O imanifestado é o todo. É o todo. O que acontece é que pode existir a manifestação no sentido de coisa em evolução ou de coisa potencialmente evoluindo para vir a se manifestar. Então, se expandiu, criou os planos. Os sete planos acontecem assim. Aí... Está sem som? Não sei aqui. Aí o que acontece? É que o Silvio está arrumando o microfone aqui do grego e eu estou aqui me metendo na arrumação. É que é bom que é tudo ao vivo aqui. Isso é bom. Acho que não vai colar. Entendeu? Tá. Então, a partir desse primeiro momento, se criou ainda planos existenciais que estão plenos do que seria o imanifestado. Não existe nada ainda. Não existe nem atimã. Não existe espírito. Não existe amor universal. Não existe matéria. Não existe abstrato, concreto, físico. Não existe nada. Existe uma amálgama escalonada de onde vão existir as existências. De onde vão existir as existências. Existir as existências é cruel, mas tudo bem. Tudo bem. Faz parte. Faz parte. Aí, então, a partir desse momento, acontece um novo processo de densificação da mesma forma, até criar uma ambiência própria para que aí acontece o constrões novamente. Só que, em vez do constrões da matéria, aí eu construo isso do que seria a matéria jamais consciente. Não é jamais junto. Já mais separado. Consciente, que é o que a gente conceitua como espírito. Então, há um transbordo. É tipo assim, você manda construir uma casa e você se muda com a tua família. A construção da casa, aquele processo todo, é o que seria a construção da matéria, que é o que a gente chama de universo. está pronta, construída assim, está habitável. A família que vem para habitar esse negócio é, então, o transbordo, aí sim, mônadas e hierarquias. Aí, então, começa a haver influxos organizacionais. Mas de onde elas vêm? De onde elas vêm? Então, aí é outro conceito muito interessante, porque mesmo quando não existe a matéria, a consciência, o ponto final de consciência adquirido no último momento evolucional, ele continua existindo no processo de construção antes da expansão. Então, a consciência de todos nós, do todo, ela vai existir no não manifestado, mesmo antes de existir a matéria e de existir a própria manifestação. Aí, o que acontece? Escalonadamente, começam a surgir as hierarquias. Sempre. E aí, se organiza tudo. Uma vez organizado tudo, aí começam, então, os ciclos evolucionais, dentro da galáxia, dentro dos sistemas solares, dentro dos planetas, até chegar no nosso dia a dia. Todo esse processo, todo esse processo, ele envolve, então, uma transformação, que seria a construção, ou a preservação, e uma transformação, que seria a destruição. Então, expande, uma parte se estabiliza e a outra se contrai. Eu conversei sobre isso, sobre essa esfera com os homogêneses, para mostrar que o quê? Mesmo o destruins, ele não só é construtivo, como também ele é necessário à evolução. Então, vamos trazer essa realidade do destruins entre construins, ou dissolve, coagula, ou expande e contrai, para dentro de cada um de nós. É os grandes embates que cada um tem no dia a dia, na sua própria cabeça, na sua própria alma, assim do, eu devia ou não devia ter feito, eu fiz, mas eu não vou fazer, eu acho que deveria ser assim, tal, não. Então, sucumbe ao desejo, se não, sobrepõe a razão ao desejo. Então, quando é o instinto, o desejo que está agindo, isso é o destruins. Aí, quando a razão vai agir, isso é o construins. Quando a paixão vai agir, isso é o destruins. Quando o amor vai agir, isso é o construins. Quando o ódio vai agir, isso é o destruins. Quando a fraternidade vai agir, isso é o construins. Então, esse processo, essa polaridade universal, e quando você manifesta o ódio, isso é o destruins. Por quê? Porque ele é um constrictor. Ele tem uma grande densidade, ele está constricto, ele está dirigido a um objeto, a uma pessoa. Quando você vai exercitar o construins, ele por si só, até por conta da própria densidade da coisa em si, ele é mais expandido, e aí o que você vai gerar no construins, ele se expande até um limite. Aí vem essa questão. Se eu vou amar alguma coisa a qual eu possuo, mesmo que seja um amor não paixão, um amor altruísta, que seja, mas uma coisa a qual eu possuo, ou alguém exclusivamente da minha família, o máximo que o meu construins, minha expansão de consciência vai atingir, é o ovo áurico de cada um. Então, eu estou fazendo a maior festa, independente do que seja, uma festa abstrata, mas dentro da minha própria alma, é o limite do meu universo. Agora, quando você vai exercitar o construins, não mais alguma coisa ao qual você esteja ligado diretamente, não mais alguma coisa ao qual você tenha o sentimento de posse, não mais alguma coisa ao qual esteja ao alcance da tua visão, então o construins, aí ele alcança todo o plano manifesto. Mas que momento é esse da sua vida, por exemplo? Qualquer momento, onde você tem uma paixão muito intensa, e a paixão deriva em posse, porque a paixão não existe em razão, e a posse deriva em outros males, tipo ciúmes, não sei o que, essas coisas assim. Então, você está em constricção, é um processo de destrões de si mesmo, e de destrões do outro envolvido nisso. Quando isso desaparece, e existe a convivência, e se um dia vier se transformar em amor, em respeito, em parceria, até em amor fraterno para com a tua contraparte, aquilo que você chama de contraparte passa a ser parte a favor. Então, há uma mudança. Então, quando existe constrões e destrões em cada um de nós, a cada emoção, a cada pensamento, a cada ação, é um microcosmo agindo. Isso vai até que etapa, vamos dizer assim? Vai chegar um dia que não vai ter mais polaridade, não vai ter constrões, destrões? Não, polaridade sempre vai existir, porque é a própria base da existência da matéria. Quando a gente pensa que existe o mal, o mal não é o mal, o mal é aquilo a caminho do bem, para os dois se fundirem na neutralidade. A palavra do professor, né? E em relação a essa questão da expansão de um pensamento fraterno, que daí ele faz exatamente o mesmo caminho que foi feito quando foi criada a própria matéria do universo. Então, o professor diz assim, o professor Henrique José Souza, né? Falou assim, um pensamento altruístico e generoso, ele concorre para o benefício não só de quem o cria, mas para a transformação do próprio meio que lhe dá origem. Então, quando eu, em vez de amar o meu cacto, né? Com o qual eu tenho uma relação da vegetariedade, de vegetariedade, eu gosto muito da planta, que aliás sobreviveu. Você quebrou ele e sobreviveu. Sobreviveu. Então, uma coisa é eu gostar do meu cacto, né? E outra coisa é eu pensar e me emocionar, sabe? Mesmo as lágrimas, né? do amor que eu sinto pela humanidade. Agora vou dar uma pausa. É, mas o interessante é isso, é você tentar, conforme você vai falando, você tentar dar forma, como você diz, né? Sim. Então é que é... Quando você está falando de alguma coisa... Já deu, já dá para continuar. Então... Quando você está falando de alguma coisa, a coisa em si, ela existe, senão você não conseguiria falar. Então, quando você vai falar de amor daquela forma que eu falei que eu não vou repetir, porque senão daí atrapalha a fala para todas as pessoas, né? Aí, então, você está tendo contato com aquilo e aquilo tem um impacto que você acabou de ver, porque você está de tal forma ligado àquela coisa viva que é o amor universal, que é o amor fraterno por todos os seres, independente da idade que cada ser tenha, porque o que a gente conceitua como eu, é só um ser que ainda está verde, está novo, mas ele vai evoluir. Por conta dele, problema dele, quantas eras vai demorar, isso aí, cada um que sabe de si, né? Então, quando você imagina um pensamento desses, assim, de afeto, vou usar afeto, que se usa amor, não dá para continuar a falar. Então, afeto pela humanidade como um todo, né? Daí, isso que você gerou, veja como é interessante o poder que tem o ser humano, né? Isso que você gerou, ele transforma, né? O plano emocional, né? Ou astral, que se queira, em todas as suas 49 graduações, não só para mim, não só para aquele objeto, mas para todos os seres. Porque daí aquilo que, é como se fosse uma explosão. Então, aquilo que você gera, né? Aquilo se projeta no plano, né? No meio que lhe dá origem, e se expande, aí seria o equivalente Atadharma Meru, é até onde a vista alcança, mas no caso, a vista é invisível. O que seria isso? A própria delimitação do plano. Então, o que o ser humano pode fazer? Ele pode odiar profundamente alguém ou alguma coisa, né? E aí, logicamente, as derivadas lhe são de direito, ele vai ter que responder por isso, né? Porque ele está criando, alimentando o ódio. Ou ele pode amar profundamente, né? Alguém ou alguma coisa, ou o todo. E aí, então, ele sai da condição de destruidor, né? De si mesmo e do objeto do ódio, né? E passa para a função de construtor do plano que dá origem à alma de todos os seres humanos. Então, isso é o ser humano. Só que, como as pessoas não sabem disso, então, elas se metem em um buraco de destrões, né? E turvam, né? Turvam de turvar, de deixar-se em fosco, né? O que seria a lente que lhes daria uma visão da existência do universo? E nessa atmosfera nublada, densa, desagradável, né? A vida vai transcorrendo sem impacto nenhum nos outros planos. Aí a pessoa se transforma numa vítima de si mesmo, num eterno processo de destruir. Por quê? Porque ela fica gerando dores, né? E essas dores ou esses prazeres derivados das dores ou dos ódios contra alguém ou alguma coisa e plasma aquele ódio em direção a alguém ou alguma coisa. Só que essa plasmação do ódio em direção a alguma coisa não transforma o plano porque quanto mais denso é a emoção ou o sentimento criado, mais constricto ele é. Então, a pessoa está jogando um balde d'água para cima e vai cair em cima. Isso é o destruir. enquanto constrói esse processo de expansão. Só que a história mostra desde, não importa, desde a que a gente aprendeu ou desde a que a gente conhece ou a anterior que todo mundo conta, percebe-se que não foi bem assim. E continua não sendo, né? Claro que não. Já tivemos, já tivemos, já temos a tecnologia Atlante, por exemplo, né? Sim. Sempre a gente, é bom tocar sempre aqui. Atlântida era um mundo muito evoluído. Evolução que nós não temos muitas coisas hoje aqui, pelo menos. Do ponto de vista material. Exato, claro. Porque hoje a quinta raça, né? Qualquer pessoa que não haja baseada no instinto que está na Lemúria e nem na emoção mais baixa que está nos primórdios da Atlântida, né? Hoje se deveria pensar com a mente abstrata. Então, você está há milhões de anos longe da Atlântida, tanto cronologicamente quanto em termos de consciência. Atlântida, porque que ela teve um momento que seria a Satya Yu, um momento dourado, né? Onde havia o equilíbrio, mas aí... Não só ela. Teve outros fatos aí ao longo do mundo? Sim, sim, sim. Mas especificamente, né? Que é o que a gente tem mais referência, mais imediato e que dá para conversar. Então, houve um processo assim, por 200 mil anos, a Atlântida experienciou o seu apogeu civilizatório. Então, por isso que o nível de tecnologia chegou a esse ponto, que vai dos rimanas aos já os polímeros, né? E hoje se refuga a isso tudo, se recusa e acho que a humanidade começou... A gente conversou disso. Já falamos, então. Essas besteiras, sim. Mas esse... Mas foi um grande construis e foi um destruis junto ali. Sem dúvida. Por isso que eu estou chamando a atenção para o fato aqui. Mas é que é o seguinte, Grego, é que a própria... O próprio caminho da evolução, ele, conforme eu disse agora há pouco, ele pressupõe que aconteça um processo desde a expansão e contração de cada plano universal, desde a expansão e contração do próprio universo, até a expansão e contração em cada um. Se vale para cada um, se vale para os planos e se vale para o universo, vale para as nações. E se a nação vive no destruns... É, tem muita que vive aí. Não, e assim, se ela vive no destruns, o destruns vai viver para ela, né? E a cada coisa que você cria de bem ou de mal, né? O teu tributo é exigido e o tributo é a retribuição que você vai receber. Quanto maior o mal que você criar, maior é o mal que vai voltar para você e você tem que resolver. Como, geralmente, quando as nações criam muito mal, o influxo de ódio é muito intenso, né? Esse influxo destrói a nação. Essa é a ascensão, apogeu e queda das civilizações. Mas a pergunta é até quando? Nós tivemos o caso da Atlântida, que era... Todo mundo sabe, quer dizer, pelo menos quem leu sobre isso sabe o que aconteceu e não era o que aconteceu. O cataclismo, não sei o que. Mas a razão deles, dos cataclismos. Sim, sim. Então é isso, quer dizer, hoje nós estamos em uma situação similar. Mas se veja que assim, mesmo... Não sei quantas centenas de séculos para frente que nós estamos aqui. A raça alho-semita, só a raça alho-semita existe há mais ou menos um milhão de anos. Então está aí. E a raça alho-semita, enquanto estava sendo engendrada, a Atlântida ainda continuava o seu tempo, né? Mas aí não dá para culpar a Atlântida desse processo de destruição. Não, só estamos lembrando. Sim, sim. Até porque essa queda Atlântida a gente cita historicamente, mas isso... E os reflexos estão até hoje sobre isso. Aí eu precisava fazer um ajuste, um comentário. É que houve um tempo em que a Atlântida foi dada por rede lida. Então os impactos negativos do que aconteceu lá já não tem mais impacto hoje. A não ser que a pessoa viva com a consciência ou no instinto ou no astral, é baixo. Daí estava vivendo alguns milhões de anos atrás. Mas então não dá para atribuir uma culpa aos Atlântidos, à raça, né? Pelo acontecido, porque como era um processo evolucional muito intenso, houve esse transbordo de consciências, né? Direto do sistema anterior para a Atlântida, sabe? E quando vai haver o transbordo de consciência para o sistema anterior, primeiro vem o pessoal mais encrenqueiro. Sempre é assim. Primeiro entra o mais encrenqueiro para fazer o trabalho pesado, depois vem, 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 até que se harmoniza tudo, você resolve o que não resolve. Destruns, passa para o seguinte, o mais encrenqueiro é... Solve e coagula, né? Podemos considerar que a história está se repetindo, então. Sem dúvida. O que nós estamos vendo é só encrenqueiro. Hoje a gente está no ano de 2014, é que você não coloca data nas nossas conversas, né? Sim, não. Então você vai analisar o mundo, né? De maneira geral, poucas regiões no mundo não estão em conflito ou não estão sob o domínio do medo, né? Isso é derivado do quê? Então a gente tem esses processos, né? De apogeu, de crescimento apogeu e de descida das civilizações e dos ciclos. Então, hoje acontece assim, nós já estamos em um novo ciclo que vai chegar no seu apogeu, né? Mas, ao mesmo tempo, está mesclado com o ciclo que está no destruns, né? Então a gente olha e se espanta. Como que boa parte da humanidade passa fome? Como que tantas pessoas, tantos seres humanos, tantas vidas são ceifadas diariamente por ignorância dos dirigentes dos países, né? É uma coisa absurda, né? E a gente pensa que são só números, mas não. São seres com uma história, com uma existência que tiveram o direito de existir e, carmicamente, cada um em sua posição que tenha as vidas ceifadas e se alese a evolução, alese a divindade. Entendem? Esse processo que a gente vê hoje, então, é o resíduo de um ciclo terminado e que já está passando pelo construis, pelo destruis ao mesmo tempo e que o construis já está em expansão para o ciclo seguinte. Onde você vai se posicionar é que daí define o como vai ser a tua vida. porque, por exemplo, assim, a gente conversou um dia, o dia hoje foi igual para mim e para você. Estava um dia agradável, tinha sol, estava uma coisa boa. se eu saio para a rua de manhã e eu olho para o lugar onde eu estou, o lugar onde estou olha de volta para mim. Se eu olhar para o sol, o sol vai olhar de volta para mim. Agora, eu acordo pensando assim, puxa, ontem foi horrível, sonhei não sei o quê, o dia ontem foi horrível, mas sonhos são ruins e eu odeio não sei o quê e eu vou pegar e vou arquitetar isso daqui, vou prejudicar aquele, eu devo isso, eu devo aquilo. Então, o teu mundo é assim, é como se você andasse no dia a dia com uma... Uma nuvem preta. Com um escafandro, sabe? Mas onde o vidro do escafandro está nublado e o teu mundo é só aquela miséria que você tem na cabeça. É um processo de autodestruição porque daí essas construções que se fazem, tem impacto emocional, vem para o vital, vem para o físico, daí abala o sistema endócrino, abala, 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 e aí, então, entra num processo que é a decorrência, o destruins orgânico é a decorrência do destruins vital, que é a decorrência do destruins que existe e vive na alma de cada um. Entende? Que é o que a gente conceitua como doença e o ápice do destruins, das doenças que têm esse reflexo no corpo do ser humano é o que se conceitua como morte. Hoje nós estamos vivendo exatamente isso. É um mundo em conflito. Um mundo em conflito, alguns países extremamente belicosos, entre a própria, não belicosos um com o outro, mas o próprio povo. E um com o outro também. As regiões, nós temos... A ignorância move as invasões. Exato, exato. Dentro de guerras civis, essas coisas. A ignorância move o ódio, odiar o outro porque ele é de cor diferente, odiar o outro porque ele tem uma crença política diferente, odiar o outro porque a religião dele é diferente e eu acho que o meu Deus é superior ao Deus dele. É a suprema ignorância. E em nome disso, destruis, eu vou e vou alimentar o meu ódio ceifando a vida daquela pessoa ou daquelas ou daquele país e vou invadir ou destruir. A gente olha assim estarrecido. Mas o que estão fazendo com esse planeta, meu Deus? Meu Deus, é uma forma... Força de expressão. É força de expressão. Você fica assim estarrecido, mas o que é isso? Que momento nós vivemos? Aí vem a questão que eu falei há pouco. Vivemos um momento de glória. Entende como poucas vezes a gente conseguiu experimentar porque é o início de um ciclo como jamais existiu porque na época da Atlântida existia um equilíbrio, mas era um equilíbrio pela presença da divindade junto com a humanidade, mas inconsciente. A raça Atlântida, como recém-estruturada a partir da Lemúria e tendo transbordo do sistema evolucional anterior, era totalmente inconsciente e cabia à Atlântida desenvolver o quê? A mente concreta. Não conseguiram e viveram só no astral e destruíram o continente inteiro. Acabaram com a civilização deles. Esse processo, a gente vê que está em curso no momento. Vou te fazer uma pergunta ousada. Dos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes que nós temos hoje, não sei. Quantas pessoas estão conscientes? Não dá para dizer, em grego. Até porque se... Para eu julgar... Por isso que muitas vezes a gente aqui, que todo mundo diz, ah, porque você fica contestando o que o Jorge fala. Não, você nunca contesta a gente. É, é o ponto de vista deles. Não, nós dois, e aí você tem a boa a gente fazer um parênteses, nós dois engendramos um assunto. Com certeza. Tanto é que você traz o assunto, você faz a pergunta, o meu papel aqui é o de menos, porque eu só faço é falar em resposta ao que você cria. Entende? Então, de minha parte, você pode perguntar mil anos que eu vou tentar responder. Esse mundo novo, esse novo ciclo que a gente fala sempre tanto assim, que eu digo que eu não vejo isso da forma que você vê, com o mesmo entusiasmos, que é a palavra grega, não é? Então, o meu processo de quarto sistema... Entusiasmo é a presença da divindade e do ser humano. Isso é entusiasmo. Para mim, eu vejo um processo, acredito, claro, que tem seres conscientes, tudo, mas é um processo muito mais lento do que se passa aqui. É que assim, quer ver uma coisa? Nós temos ainda muito destruir pela frente até começar essa fase áurea. Não, não, grego. E nós temos que pensar como tridimensionais que nós estamos. Não só. Nossa função é viver tridimensionalmente e pensar n-dimensionalmente. Esse n é 7. Mas para pensar n-dimensionalmente, eu preciso entender o que é admissão. Sim, e isso é o que a gente tem conversado sempre que depende só do conhecimento, mais nada. E isso é aberto para qualquer pessoa. Então, não dá para dizer quantas pessoas nesse mundo que nós vivemos têm consciência. o que você fala que é o momento esplendoroso. Sem dúvida. Se é um esplendoroso, é porque tem... Tudo bem, a gente sabe que uma pessoa, isso eu acredito, não tenho provas do que eu vou falar, mas eu acredito, que eu posso mudar o planeta. Sem dúvida. Eu posso mudar o planeta. Acabamos de falar como é que se faz isso. Você muda o planeta e você transforma o próprio meio que dá origem à tua emoção. Então, uma pessoa consciente pode mudar. Mas é que assim, tem uma coisa importante... Mas eu fiz uma pergunta à Terra. Sim, tem uma coisa importante para conversar. Então, assim, não dá para dizer quantas pessoas no mundo têm consciência porque todas as pessoas do mundo têm consciência. Sabe? A consciência, sim, você tem sete planos existenciais e você só consegue iluminar um cada vez. O lugar onde a tua lanterna aponta, ali é onde está a tua consciência. Então, todo mundo tem consciência. Agora, para aquela pessoa que age instintivamente como se fosse um animal, não no sentido negativo, mas o animal, por ter a consciência focada no neurovegetativo, ele não tem o livre-herbite, o discernimento. Então, as pessoas que agem só instintivamente, onde está a consciência dela? No plano dos instintos. E como é que essa consciência não se manifesta? E por que essa consciência não se manifesta? E por que aquela pessoa não evolui? É porque quanto mais denso o lugar onde você vai projetar a tua consciência, mais desconhecido é o código de linguagem da tua consciência. e menor é a capacidade dela se expandir e você acaba cometendo um crime máximo de lesa divindade porque você pega o sol que existe em você, que é a timã, que é uma parte do próprio sol, do próprio sol oculto, do próprio manifestado, que é aquilo que transbordou de um sistema para o outro cosmicamente, que está tendo experiência agora na humanidade diva. então você pega isso que é você, não que é o que você está, e você aprisiona isso no lodo da tua alma. Por mais forte que seja a luz, se você enfiar num poço cheio de lama, ela continua sendo luz, porque são luzes perenes, só que ela não consegue projetar seus raios para lugar nenhum. E na medida em que o sol que há em cada um, a timã, ou a timã budjman, o espírito em cada um, projeta seus raios para os planos que nos formam para a alma, é um processo irreversível. Aí não é que a pessoa adquire consciência, é que a consciência dela vai passando a estar focada em planos cada vez mais superiores. Superior é só a maneira de falar que na verdade... Sim, sim, ela vai alçando outros níveis. É, que na verdade, a consciência deve habitar planos cada vez mais interiores ou inferiores, porque dentro do físico tal vital, dentro de cada átomo do físico está o vital, dentro de cada átomo do vital tal astral, dentro de cada átomo do astral está a mente abstrata, a humana superior, dentro de cada átomo de humana superior está budj, que é o amor universal, dentro de cada átomo de budj, que é o amor universal, eu tenho a partícula básica que é a timã. Então, aonde está o meu espírito? 100% dentro de mim. A questão é o quão fundo eu enterrei a ponto dele não conseguir nem interferir na minha razoabilidade e nem naquilo que eu crio no plano físico através da verbalização. a verbalização. O construis jaz oculto na lama da minha alma e o destruis eu pratico todos os dias porque eu ajo baseado só no instinto ou no astral mais baixo. Por isso, a gente não pode dizer assim, quantas pessoas na humanidade têm consciência, porque além desse fato de todos terem consciência, só que diferem... Consciência é para entender essas coisas que nós estamos falando hoje aqui. Para eu falar quantas pessoas têm consciência superior, vamos usar o termo, eu teria que incorrer em um juízo. Eu tenho que julgar. Julgar. Você é, você não é, você é, você não é. E a gente tem uma conversa agora um pouquinho ali. Às vezes, o ser de alta estirpe evolucional, ele vem não com toda a consciência, com menos consciência, mas fazendo o bem porque não vai fazer o mal, nenhum faz, destrui, sempre construi, mas ele vai fazer o trabalho dele ocultamente. E vai fazer, e vai ter uma existência plena, cumprir o seu trabalho e depois abandona o corpo físico e segue esplendoroso a sua existência, já não mais restrito nisso que a gente conceitua como vida. Isso é o construis absoluto. É, buscar, é buscar, eu fiz essa pergunta para você, para tentar ir buscar de onde você tira esse otimismo que pode contagiar quem está nos assistindo. Sim, espero. É isso que eu... Assim eu espero. É essa, é essa. Então, onde você tira? Onde é que você vê o que nós não vemos? Eu ouso dizer, nós não vemos, generalizando. Não, todo mundo vê, Grego. Sim, mas cada um da sua forma, né? Sim, cada um como você disse, na sua escala, no seu nível e tal. É que assim, Grego, é... Todo mundo pergunta, onde o Jorge sabe tudo isso aí? Então, onde é que ele tira isso aí? Eu não sei. Não, eu não sei nada. A gente só troca a ideia. Então, é importante. É isso que eu quero dizer. Eu quero buscar esse teu entusiasmo. Sim. Se você conseguir verbalizá-lo, seria interessante. Então, ótimo. É isso aí. É que assim, primeiro assim, se você odeia alguém ou se você vai e xinga alguém ou se você vai e escreve uma frase de ódio, uma palavra de ódio ou se você pensa ódio ou se você sente ódio ou se você engendra alguma coisa baseada no ódio, é assim. É o que você está vibrando, é aquilo. Não, é porque assim, se você não fizesse isso, é porque em você não existiria. Se você faz aquilo, é porque aquilo em você existe. Não existe em você, sim. Ninguém vai verbalizar ou esterilizar aquilo que em si não existe. Isso é ponto passivo. Então, quando você vê uma pessoa assim, odiando, e a gente está vivendo um momento muito atípico agora, se criou uma polarização, uma polarização, um destruz, um ódio quase nacional e tal. É verdade. Quando você vê a pessoa assim, a pessoa assim, se comporta e é bom, pai de família, não sei o que e tal, e vai na igreja dele, faz caridade e tal, e aí vai lá numa mídia social e eu odeio isso, que bom se aquele morrer e tal. A pessoa deveria se envergonhar de ter escrito aquilo. De não admitir que aquilo em si existe, mas o principal é se envergonhar, de não ter filtros de consciência que impeçam aquilo de se manifestar, porque aquilo deveria ser sublimado na sua origem. Então, se está perante uma pessoa complexa, que tem em si o que de mais denso, e a pessoa vem e te fala alguma coisa ou te faz alguma coisa. Só que é o seguinte, o professor Henrique Jesus Souza, ele usa um termo chamado movimento retenção, que é quando alguém fala alguma coisa para você e você, então, retém isso. É como quando se dispara uma bala contra uma placa de metal, aí o estampido, a velocidade, a energia acumulada nesse projétil, ele vai na placa de metal e dependendo da energia acumulada, ele se incrusta e se funde à placa. O projétil a gente escuta todos os dias. O que vai acontecer é o seguinte, o meu entorno é de Kevlar ou é de louça? Então, eu que vou decidir o que me ofende. Você entende? E aquele que gerou a ofensa, se em mim não produziu o efeito, isso volta precisando se alimentar. Ele vai projetar o ódio para outra coisa. Por isso que é preocupante a situação que a gente vive hoje, porque esse ódio que foi incutido e ensinado para as pessoas, terminado o processo eleitoral, independente do que aconteça, esse ódio vai precisar ser alimentado. Não tenha dúvida. Entende? Ele mostrou que ele existe, que ele está vivo. E quem engendrou essa mecânica de incutir o ódio nas pessoas que tiveram o direito de nascer em solo brasileiro, isso é crime de lésia evolução e lésia divindade em uma escala que eu olho para quem engendra isso e eu me compadeço para ver o seguinte, o tamanho da encrenca que vai ter que resolver para frente e aquilo se propaga e ele deixa como legado para os descendentes no sobrenome. Então, nasce um descendente naquele sobrenome já com um legado horroroso para resolver. Por quê? Porque ele engendrou o mal de uma nação e mentiu e cultiu o ódio e não dá para dizer assim, não, eu me manifestei com ódio por conta do calor do momento. Desculpa. O calor do momento existe, que é o seguinte, esquenta o astral. se você se manifestou, primeiro, é porque em você existe uma semente de ódio por qualquer razão que seja. E segundo, você não teve competência suficiente, não exerceu a vontade para refreiar aquele impulso e usar aquele momento para resolver. Por exemplo, a pessoa me ofendeu, em mim desperta um ódio, uma vontade de pegar, sabe, fazer de A a Z, de A a Y, deixando o Z para cada um e reagir intensamente. Mas é o seguinte, vontade, amor, sabedoria e atividade, os três construem e esse impulso, aí eu vou analisar o seguinte, o porquê que me incomodou? O que aquela pessoa falou que em mim doeu tanto? E o doer na pessoa significa o seguinte, é alguma coisa que ela tinha como se fosse preservado, então, por exemplo, pensou que não tinha mais e você mostrou que ela tinha. Eu acho que eu sou amigo e a pessoa vem e me chama assim, o seu grotesco, aquilo que ela mandou, o conceito de grotesco e eu assimilo, aquilo cria uma fenda, entra em mim, aquela criatura viva que foi gerada, a palavra grotesco com tudo que ela tem de ódio por mim e aquilo vai se alojar onde em meu organismo? No contrário, aí a fraternidade que eu acho que eu tenho, ela vai receber o impacto do grotesco que chegou para contestar. Essa é a dor que é causada em cada um quando se houve uma coisa que te magoa. A mágoa é isso. É a mesma coisa que se usa o termo tomar as dores. Perfeitamente. Tomar as dores é o seguinte, alguém está imerso e você vai e tenta resolver se misturando. Quer dizer, alguém está se afogando e você não sabe nadar e você pula na água junto. Não adianta. Fica na terra, joga uma corda e uma boia e salva a criatura. Então, tomar as dores é a coisa mais inútil que existe. Tem que agir baseado na neutralidade. Então, se a pessoa exteriorizou aquilo, tudo bem, falhou. Agora, é o seguinte, use esse momento para pensar assim, que vergonha. O que em mim existe? O quão falso eu sou comigo mesmo para dizer que eu sou fraterno e amo todos e eu odeio um? Se eu odeio um, é mentira que você ama todos. Se você odeia um ou mais, é mentira que você é fraterno. E é mentira de quem? É mentira de você para você mesmo. Isso é o destruens. Sabe? E é destruição física, vital. É destruição da alma. É um obstáculo à evolução. E obrigatoriamente você vive um ciclo que já acabou. De onde vem o meu entusiasmo? Em mim. Eu não tenho nenhum desses resíduos. Que bom. Entende? E aí, não, isso qualquer pessoa pode ter. O que acontece? Não, qualquer pessoa. Eu tenho consciência que eu estou cheio de resíduos, então eu não posso dizer o que você está falando. Mas se você tem consciência que você está, eu acho assim, excepcional, do ponto de vista evolucional, porque você já sabe o que tem que fazer. O ruim é quando a pessoa não se dá conta daquilo, porque a consciência dela está no mesmo nível do instinto. Daí ela não se dá conta que aquilo nela existe. E ela não vai usar o erro para aprender. Agora, em vez de você exteriorizar o erro e plasmar o ódio, as vezes eu vejo lá no Facebook algumas mensagens, como que alguém consegue escrever isso? Sabe, o pigmento que vai colorir cada letra é um ódio, é uma coisa assim... Mas é o que você disse, se a pessoa escreve é porque está nela. Claro que sim. Só que daí, se eu vou responder, eu leio, e aí aquele impulso de você pegar e praticar o destruns, você bater fortemente sem nenhuma razão, aí eu não respondo, eu espero, e aí a minha vontade tem que agir no meu impulso. E não é impulso de ódio, às vezes é impulso de tentar ensinar, e às vezes tentar ensinar, você tem que fazer baseado na espada, não só no báculo. Então, às vezes, a acidez de uma resposta ela ensina mais do que o afago de um báculo. Mas tem que ter certeza que mesmo na acidez da resposta necessária, há embutido em si a desconstrução ou destruns de alguma coisa naquela pessoa e vai provocar dor, de certeza. Muito legal, estamos em cima da hora. E, bom, nós estamos num momento aqui, 23 de outubro, daqui a três dias nós vamos estar elegendo o regente dos próximos quatro anos do Brasil. Então, cada um de nós, eu, você, Jorge, todos que estão aqui, nós temos em nossas mãos o poder do construens ou do destruens. Cada um sabe o que é construens e destruens para si ou para... O professor, Henrique Sousa, ele fala assim... A gente nunca fala em política aqui, você sabe disso, nem religião, nem nada. porque é opção própria. O que forma a opção política de cada um são os amores, as dores e os horrores que em cada um existem. Exatamente. Precisa ser alimentado e a política é só uma fuga. Então, ninguém pode dizer assim, ah, eu exteriorizei só por conta da política. Não, não existe exteriorização porque você existe. Então, o professor fala assim, não devemos nos preocupar nem com o bem, nem com o mal. Neutralidade. É isso aí. Esse é o caminho. Então, tá bom. Gente, um bom voto domingo, né? E deixo aqui, obrigado, Jorge. Eu que agradeço a você. E vê se não me deixa mais 15 dias sem falar. Deixo pra vocês um fraterno abraço e um feliz ser. Um fraterno abraço, fiquem em paz, tenham uma boa vida e tentem viver como o que vocês são, seres humanos.